Tô super animado, feliz com essa nova fase na carreira. Conhecer a estrutura do Atlético é sensacional. Que beleza de centro de treinamento. Já tinham me falado sobre isso. O carinho das pessoas esses dois dias que eu tô aqui. Poder vestir a camisa desse clube e dessa massa atleticana que virou um coro nacional no Brasil. Eu acredito, eu acredito. Joguei contra, sei como isso é positivo. Quando você tem essa torcida a favor. E também estava vendo alguns amigos, alguns companheiros novos que eu vou estar conhecendo. Eu já sempre fui admirador do futebol do Atlético. Agora podendo provar de dentro, ter esses caras do meu lado. Poder estar participando com eles. Espero que seja um ano para nós de muitas conquistas. até porque a grandeza desse clube exige isso.